Vamos lá mano, vamos lá Maraca mano, acredito que eu não vou subir mano Acaccelerou muito aí o back em bar Mano, sobe com o dão pra frente mano Esse é louco, ficar brincando ali atrás ali Os caras, o jogo do jeito que o jogo é A porcaria aí ó Caraca mano Cadê minha sobra? Vamos, vamos Vai Croft Vai Croft, ganhou? Vamos Croft, ganhou? Boa Mano Quase que eu errei esse gol mano Nossa, se eu perco esse gol era pra parar com tudo Quase que eu errei mano Mano, tô jogando gráfico padrão mano Tô jogando padrão Padrão parece que tá abaixo né Tô jogando padrão Boa Vieira Perfeito mano Não Olha o cara fazendo tabela mano Por que que o cara corre pra trás mano Não sei até hoje por que o cara corre pra trás mano Na moral Arnold Sai, sai, sai Ele deu falta a mim Meu Deus do céu Onde eu vou levar cartão? Meu amigo Aonde que foi falta? Parece que o jogo tá em 30 fps Não é mano É que o meu gravador Que tá dando essa travadinha É o meu gravador É o meu OBS Na próxima live vai tá de boa Vou deixar certinho pra vocês assistirem aí Se eu parar agora ele para Isso Caraca mano Corto A Lazarento Duas defesasas Eu precisando ganhar e perdendo gol mano Onde eu vou levar Cacete Caraca mano Os dois daqui Batendo cabeça É nossa Tira, 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 tira Tira com o gostoso Isso Um tempo Vamos colocar o ralandinho Os youtubers de console Falou que a Konami Dá atenção pro mobile Porque é um jogo mais O que o O que é? É o jogo mais jogado né E é o que dá mais grana Que tem 500 milhões de mobile É isso mesmo mano Exatamente isso Infelizmente eles pecaram aí Na parte dos 32 bits né E a galera também joga muito né Então Dá o Back Back Fechou mano Isso aí Vamos pro segundo tempo Vou tirar o Vieira agora Colocar o Casemito Isso aí mano Vamos lá O Konami não ouve a comunidade É complicado O Konami é aquele negócio Só dinheiro né mano O Konami você quer saber de dinheiro galera Esqueçam melhorias no jogo Ai deveria ter ido pro meio mano Eu achei que ele não ia cair na minha jogadinha De ir pro meio Caraca Mano Roberto Carlos A Avenida Roberto Carlos Olha A Avenida Roberto Carlos mano Não marca ninguém meu parceiro Roberto Carlos Roberto Carlos não marca ninguém meu parceiro Caraca moleque Que Goku errei galera GAMES A bronze O R Wil around A vexca A A A A A A Que A A A A A Vou tomar um empate daqui a pouco e ficaram e mais cansou já e ela que Rubem diz não perde mão de cabeça em mano chebrar bem cara se eu pego um cara um pouquinho melhor aqui o cara tinha virado esse jogo já velho e aí 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 Nossa senhora mano Que maluco ruim mano na moral velho Eu não posso nem empatar esse jogo velho Empatar com um maluco desse aqui é sacanagem velho Nossa o maluco errou muito gol velho Muito gol Não sabe o que eu vou fazer velho Cadê o caraca velho E agora Mano o que que eu tô fazendo gente E aí Caraca mano agora que eu vi que eu tô sem coisa mano Que que pariu velho Que pariu velho Vou colocar um zagueiro aqui ó Vai me dar mais confiança aqui Senão eu tô lascada Vem dias Aí pode ser Pode ser Pode ser Maldini de volante Só pra dar mais confiança pro meu time No meio campo ali Mano olha aí Cadê meu Olha mano Olha o time do cara mano Todo no ataque meu parceiro Número 23 Rafa mano pelo amor de deus joguinho dá o gol pro cara logo meu parceiro Número 23 Número 23 Número 23 O cara não me gosta mano Dando a falta mano Meu amigo do céu mano Não vou falar nada 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 mano Vou falar nada velho Na moral mano Vai se lascar mano Eu tô falando mano Eu tô falando que esse jogo não dá mano Tô falando pra vocês que esse jogo não dá mano Não dá Não dá Isso é ridículo cara Isso é ridículo Isso é ridículo mano Tô falando mano Tô falando Tô falando pra vocês mano Tô falando Olha o jogo que o Ó mano Foi nada mano Não foi nada Não foi nem falta mano Eu recuperei a bola e o giz deu falta Daquilo eu falei pra vocês É do jeito que a Konami gosta O cara não é assim ó Você joga muito bem Top mano Da hora Mas se você é um cara mediano Você tá lascado Viu Quem comanda em você é a Konami Simples É assim Mano Tem que ganhar essas duas partidas Senão já era mano Se não ganhar as duas Terceira divisão de novo mano Ridículo Ah mano Esse que a Konami fez Foi sacanagem mano E eu também errei um monte de gol Mas pô É sacanagem velho Então vambora 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 Mano Mano Eu ainda falei Eu falei mano É que eu não peguei um cara bom Mas o que a Konami fez Ele falou Qual que tá do cara O cara tá tentando Mas vou dar um golzinho aqui pra ele mano O cara nem chutou pro gol O cara sabia mano Vocês viram O cara nem chutou pro gol Ele sabia chegar na cara do gol Ele chutava lá pra cima mano Ah mano Agora eu tô conseguindo usar hein mano Eu não vou perder mano Eu não vou perder Fazer igual o Marcos e o Palmeiras Vai Vieira Marca a filha da manhã Isso Boa Vieira Boa Mas tomei também viu Passão 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 Vambora Vambora Vai daqui Ai mano O maluco O maluco Batou a bola no peito Meu parceiro O zagueiro Batou a bola no peito Esse é eu mano Eu tinha feito gol contra O zagueiro Batou a bola no peito Meu parceiro Calma 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 negra Você tá muito afobado Calma Toca a bola Toca a bola Calma Tranquilo Agora em tabelinha Passa 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 Embaixo Ai Deveria ter chutado Né Depois que a gente faz o bagulho Que a gente vai pensar Boa Vieira Bom Primeiro tempo Tá bom A partir do que do jogo Quando me começa a ajudar Os caras Chega aos 12 pontos E para É desse jeito Samuel Maneco Mano Desse jeito mesmo Mato Urubu e Gambá Vixe Você é louco O time do cara Mano Mano Vou colocar o Haaland Agora Para a gente já matar o jogo E já era Depois trocar o Neymar Né Mano O Neymar Também não aguenta jogar Uma partida Mano Tá jogando Controle Tá jogando sim Mano Tira a bola Mano Tira a bola Tira a bola Jogo Por favor Jogo Tira a bola Filha da puta Tira a porra Da bola Mano Olha lá Cadê que ele não marca a falta agora Lança igualzinho Mano Olha lá Cadê que ele não marca a falta agora Não marca né Boa Deu certo ainda Não vai acertar Não adianta Já era Calera Vamos se acostumar Com a terceira divisão Não vai acertar Mano Não adianta Tem muita cagada Se nós ganharmos esse jogo Mano Na moral O cara já começou a enrolar Já Tá com medo Já O viado Mano Olha os caras que eu enfrento Mano O cara saindo sozinho Com a bola Mano Nossa mano Era lá embaixo Tchoo 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 Ô Ô Rala Ô Ô Eu disse que corpinha aí mano Você não ganha uma de jogo de corpo Desse tamanho e a mano ralando demora um ano e aí meu Deus do céu não aguento mano não aguento esse jogo não meu parceiro Olha isso os anima qualquer um mano e a nossa Messi vamos vamos não ah mano eu tô falando não adianta mano não adianta mano não adianta mano não adianta esse jogo é muito roubado mano faz o gol logo isso isso faz o gol logo mano adianta velho não adianta mano que jogo maldito mano não adianta mano infelizmente não dá isso aqui é escroto demais mano isso aqui é escroto demais nossa mano isso aqui é escroto demais mano isso aqui é escroto demais mano isso aqui é escroto demais mano adianta velho não adianta mano não adianta velho você sobe a hora que você quer você sobe a a hora que a Konami quer velho não adianta mano o Messi chega na cara do gol é chutando a trave mano mano o cara vem faz o gol mano é muito sacanagem de jogo mano na moral é muita mano é muita é muita é muita sacanagem velho porra bicho e aí 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 E aí